Provocada por morcegos, a raiva é uma zuonose causada por um vírus que infecta animais domésticos e selvagens. Dia 28 de outubro foi o Dia Mundial contra a Raiva, mas as ações contra essa zuonose são realizadas durante todo o ano, com fiscalização nos abrigos cadastrados dos morcegos. A unidade local da DAPAR tem 11 cadastrados, só em Pato Branco são 3. É importante falar que a DAPAR só atua no controle dos morcegos hematófagos, são aqueles que se alimentam de sangue dos animais. Os outros morcegos são protegidos pelas leis ambientais, então a DAPAR não atua nesse tipo de morcego. Então esses abrigos que são cadastrados, a gente passa anualmente em todos eles, fazendo vistoria, identificando a presença de morcegos e a depender da quantidade de morcegos, a gente já agenda uma captura. Essa captura é realizada e o morcego é tratado com uma pasta, chamada pasta vampiricida. E essa pasta, então, consegue controlar muito bem a quantidade de morcegos. E aí o número de agressões diminui. Por quê? Porque o que é que vai transmitir a raiva? Seria a saliva do morcego. Então o morcego agredindo o animal, aí ele pode ser um veículo, uma fonte de transmissão da raiva. Ao perceber uma lesão nos animais, é preciso informar a DAPAR. Normalmente é no dorso do animal que o morcego ataca e ele vai verificar um escorrido, um sangue escorrendo. Geralmente no início da manhã ele consegue identificar isso. Então, uma vez isso acontecendo, tem que relatar a DAPAR para que a gente consiga identificar de onde é que esses morcegos estão vindo. E de repente a gente conseguir até cadastrar um novo abrigo de morcego. Se a DAPAR não identificar esse abrigo, aí a gente pode agendar também uma captura na propriedade. Se não for possível também, se for um animal criado solto, a pasto, a gente pode também indicar a aplicação do uso da pasta vampiricida nos locais das lesões dos animais. Então, assim, o grande papel do produtor seria informar justamente essas agressões. O produtor também precisa prestar atenção nos sintomas. Ele tem que observar aquele animal para verificar se ele teve incoordenação motora, salivação, dificuldade de deglutição. Então, principalmente o que é que vai dar no animal? A incoordenação motora, paralisia de membros posteriores. E aí, identificando isso, esse animal depois vindo a óbito, tem que comunicar DAPAR para a gente coletar o material, que seria o sistema nervoso do animal, para que a gente possa encaminhar para o laboratório, para conseguir identificar se seria raiva ou não. Agora, é importante falar também do protocolo da DAPAR, de não indicar logo a vacinação para o animal. Como é que funciona isso? É, a DAPAR não indica que todo o produtor realize a vacinação contra a raiva dos animais. Porque seria um gasto e muitas vezes não há agressão naquele local. Então, assim, a gente indica, geralmente, a vacinação ao produtor que está sofrendo casos de agressão por morcego hematófago. Então, o primeiro ponto, quando a gente vai na propriedade, é já indicar que ele efetue a vacinação. Aí, como é que é feita essa vacinação? Ele deve vacinar os animais e, depois de 30 dias, tem que ser feito um reforço da vacina. Então, somente nos casos onde há a presença da agressão por morcegos hematófagos mesmo. Devido ao controle e monitoramento da DAPAR, o último caso de raiva no sudoeste foi em 2011. Olha, a gente tem um controle muito grande em relação aos morcegos. A gente também passa bastante informação nas propriedades quando a gente vai fazer fiscalização. E, devido a isso, esse controle que a gente consegue fazer anualmente nesses abrigos, a gente conseguiu reduzir a quantidade de casos no Paraná em si. E, principalmente, em Pato Branco, ou seja, já tem muito tempo, desde 2011, sem um caso. De que forma a raiva está ligada com o ser humano, que mal traz a saúde do humano? É. Uma vez a raiva sendo transmitida a um animal, um bovino ou qualquer outro tipo de animal, esse animal, por ter contato direto para o humano, ele também pode transmitir a raiva. Principalmente através da saliva, que é onde ele vai transmitir. Vamos dizer que um bovino desse tem o sinal de que está engasgado. Aí, o que o produtor vai fazer? Vai tentar manusear aquele animal para desobstruir, né? E, nisso daí, ele pode ter uma ferida. E, através daquela ferida, ele pode ter a infecção pelo vírus da raiva. E aí, ele vai apresentar também sintomas nervosos. E a raiva é uma doença fulminante. Ela leva ao óbito. Segundo a médica veterinária e fiscal de defesa agropecuária da Adapar, Nathalie Moraes, no Paraná, os últimos focos de raiva neste ano foram nos municípios de Catanduvas, Cascavel, São Pedro do Iguaçu e Tibagi. E aí, ele vai apresentar também.